Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilassi e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como definir o ajuste de espaço entre dois caracteres no Photoshop e Artigo 2018. Eu tenho o meu texto e eu vou definir o espaço entre um caractere e outro, entre a letra L e a letra T. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar ferramenta de texto horizontal. Eu tenho o cursor da ferramenta de texto, vou posicionar entre a letra L e a letra T. Posicionei, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, o cursor está piscando. E para ajustar eu vou pressionar a tecla Alt, vou manter a tecla pressionada e vou utilizar as setas do teclado. Setinha para a direita e setinha para a esquerda. Setinha para a direita vai aumentar o espaçamento. E setinha para a esquerda vai diminuir. E para deixar com os valores iniciais, ou seja, com espaçamento inicial entre uma letra e outra, ou seja, entre um caractere e outro. Vou na barra de menu, janela, caractere. E nessa opção que eu tenho aqui, onde eu vou definir o espaçamento, eu tenho o valor de 160, onde eu aumentei e diminui. Então, ficou com esse valor. Vou selecionar, vou colocar o valor de zero. E ao colocar esse valor, automaticamente ele vai diminuir o espaçamento. Vou colocar o valor, e automaticamente ele diminuiu o espaçamento. E para finalizar, vou pressionar a tecla Enter. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e assim que possível, estarei respondendo. Peço a todos que assistam esse vídeo até o final para avaliar o vídeo. Deixe seu like para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.